Bom dia pessoal, estou passando aqui em Timon, no Maranhão, passando aqui em Timon, hoje sexta-feira, 14 de 1 de 2022. Timon foi originada a partir da povoação de terras que era limite com São José da Cajazeira. São José da Cajazeira foi elevado à categoria de vila em 1890, pelo vice-governador bacharel José Viana. E a Timon é a quarta cidade mais populosa do Maranhão. Fica logo aqui vizinha a Teresinha, logo do lado de cada ponte. Atravessou a ponte e já estamos em Teresinha, no Piauí. Deixo um abraço a todos moradores, a toda a população de Timon. Os Timonenses. Aqui como vocês podem ver, é uma cidade muito movimentada, bonita né? Deixo um abraço a todos e peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e comente o vídeo. E até o próximo vídeo. Então é isso aí. Fui galera. Tchau. 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 Tchau.